E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você baixa arquivos PDF sem ter a permissão de fazer download direto pelo Google Drive, só tendo a opção de visualizar o arquivo que nem esse exemplo aqui. Eu peguei esse arquivo na internet, aí eu criei a mesma condição, não tem a opção de download eu não consigo imprimir aqui, são 17 páginas. Então vamos lá. Eu também achei no GitHub um script, dois scripts na verdade feito pelo Zeltocs, que atendem a essa finalidade. Eu tentei outros meios ali, mas não consegui, alguns não funcionaram aí esse aqui acabou funcionando, achei interessante, vou trazer aqui. Então os créditos do script, muito obrigado por desenvolver esse tipo de coisa, vai para o Zeltocs e eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então você vai vir aqui no link do GitHub e Code Download Zip. Beleza, baixou o zip. Você vem aqui e extrai. Aqui tem um manualzinho, tá bom? Tá em inglês, mas assim é bem simples e acho que todo mundo vai conseguir de boa fazer. Então vamos lá. Você vai abrir a pasta do arquivo que você baixou, vai ter 2script.js, você pode abrir com o bloco de notas então você vem aqui e abrir com o bloco de notas, tá? No caso a gente vai usar o método 1, que é o primeiro então esse aqui é o primeiro, você vai copiar todo esse código aqui, vai lá na página do PDF que você quer e você vai abrir o... ferramentas de desenvolvedor, né? No caso é F12, tá? E aqui você vai em console. Chegando aqui você vai colar o código. Beleza, ele vai fazer esse scroll down aí, né? Descer todo o arquivo PDF. O que ele tá fazendo aqui, basicamente? Ele tá tirando prints, né? É... dessas páginas, né? Criando... obtendo as imagens dessas páginas. Então ele já vai vir e baixar esse arquivo aqui, ó. Tá? Que seria um compilado dessas páginas que ele printou, que ele obteve a imagem ali no caso. Então você vai vir nesse arquivo aqui, vai recortar ou copiar também e depois vai voltar dentro da pasta do script lá. Tá? Aqui dentro tem outra pasta escrita Generate PDF. Você abre ela e aqui vai ter várias pastas. No caso você vai pôr esse arquivo dentro da pasta Input. Então você cola aqui. Beleza, feito isso você volta pra pasta anterior. Vem na pasta Windows, vai ter um arquivo CMD. Você dá dois cliques aqui. Beleza? Feito isso ele vai gerar o arquivo PDF. Aí você, finalizado, ele vai ficar assim. Você pode fechar, volta uma página também, uma pasta, uma pasta anterior. Vai ter uma pasta escrito Output, que seria a saída. Você abre ela, vem em Document. E aqui você vai ter o arquivo PDF pronto. Tá? Eu não consegui reparar se houve uma perca de qualidade. Tá? Se vocês identificarem alguma perca de qualidade, alguma coisa, eu vou sugerir outra alternativa pra vocês, né? No caso aqui, ele já gerou o arquivo PDF com aqueles arquivos de imagem que ele obteve. Tá? Se a qualidade foi prejudicada, o que você pode fazer? Ele também salva os prints, né? Digamos assim, ele salva as imagens isoladamente. Você pode jogar isso aqui numa IA da vida, pra que otimize a nitidez, esse tipo de coisa, porque são imagens. Tá? E depois você usa, sei lá, qualquer site aí, pra converter imagem pra PDF. Você pode melhorar um pouco as imagens, a qualidade aqui usando uma IA, e depois juntar aqui tudo como se fosse um PDF. Você só vai ter que organizar aqui as páginas, né? No caso. Então, dá pra você fazer assim, ou se for do seu agrado, se tiver bom o suficiente, você já usa o arquivo PDF que ele gerou mesmo, que tá bom. Tá? Então, são essas as alternativas. Essa foi a maneira que eu encontrei de baixar arquivos protegidos do Google Drive, sem ter permissão lá de download. Valeu? Falou.